Outro dia eu tava dando uma palestra lá longe, longe pra mim, né? Lá em Teresina, no Piauí. Eu nunca tinha ido a Teresina, gostei muito, uma cidade muito interessante. Tava falando do centro espírita de lá. E olhando a rua, conhecendo por minha cidade, fiquei pouco tempo, eu e minha esposa, mas deu pra dar uma olhada na cidade e eu notei uma coisa que eu achei que só tinha em São Paulo. E que me desagradou um pouco. Nos postes tinha marcado, assim, vários postes, aquele papel grudado, falando Vidente espírita, cartomante, quiromante, trago a pessoa amada em seis dias, amarração, cem reais. Já viu isso? Na sua cidade tem? Eu acho chato, porque é uma coisa que suja a cidade, deixa feia a cidade. Mas o que me incomoda mais é outra coisa. É que as pessoas confundem isso com o espiritismo. Isso não é espiritismo. Espiritismo foi codificado por Kardec, há 150 anos, e é outra conversa. É uma filosofia do bem viver, uma filosofia do bem estar, do relacionamento com as pessoas. Adivinhação, cartomante, quiromante, tirador de sorte, quem faz trabalhos, tudo isso nada tem a ver com o espiritismo. Então não caia nessa. Mas as pessoas usam isso, falam assim, vidente espírita, usam a palavra espiritismo, espírita, para dar uma aura de cientificidade, de uma coisa mais bem feita, mais bacana, mais séria, numa coisa que não é. E é fácil perceber que não é. Você acha, eu vi outro dia uma placa, vi em vários lugares, nos postes, que diz o seguinte, faça qualquer tipo de trabalho. Ora, quem faz qualquer tipo de trabalho, faz qualquer tipo de trabalho, ou seja, trabalho para o mal, inclusive, né? Eu não só te livro desses despachos e que tais, mas eu faço também isso. Como pode? Se a pessoa é boa, não faz trabalho para o mal para os outros. Então veja onde é que você está amarrando o seu burro. Cuidado para não entrar nessa. E algumas delas falam que são médios. São médios mesmo? Sim, talvez sejam. Veja, a mediunidade não é exclusiva de pessoas boas. Mediunidade é uma característica quase que física de várias pessoas, boas ou não boas, mais avançadas ou menos avançadas. Então é possível sim, que uma dessas pessoas esteja acompanhada no espírito, mas não é um espírito avançado, não é um espírito esclarecido. Vai falar coisas que você talvez queira ouvir e não as coisas que de fato são. Então muito cuidado com isso. Não pague, não vá. Espiritismo nada cobra, espiritismo é incêndio espírita. Fora disso, é enganação. Se inscreva no canal.